Seja encontrado em nosso casamento, em nossa família Seja encontrado em nossos relacionamentos Seja encontrado em nossa família Seja encontrado em nossa casa Seja encontrado em nossos amigos Seja encontrado em nossas igrejas Seja encontrado em nosso casamento, em nossa família Seja vender tudo pra te encontrar Vale a pena perder tudo e te ter Pérola de grande valor Seja encontrado Rocha mais alta do que eu Seja encontrado 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 Amém Amém Aleluia Aleluia Seja encontrado em nossa vida Aleluia Queria chamar o pregador dessa noite Pastor Daniel de Souza Daniel de Souza Ele é pastor Com a sua família Lá na igreja em São Vicente E já tem muitos E já tem muitos e muitos anos aí De ministério de louvor Tem sido um homem de Deus Realmente usado na nossa nação E eu sei que em outros lugares também Outras nações E ele Ele demorou pra chegar A vir ministrar na escola Mas depois a gente não soltou mais Eu e o Nelson Nós amamos muito A vida do Daniel Da Selma Dos meninos E é uma família Que é referência pra nós Gente que a gente olha E fala assim Quando eu crescer Eu quero ser igual a você Eu acredito que o Té Sou mais velha que ele Viu gente Glória a Deus Eu queria apresentar Os livros do Daniel Que eu fiquei tão feliz Quando eu vi ele Trazendo esses livros E graças a Deus Ele trouxe uma boa quantidade Dessa vez Esse livro Músico Cristão Os princípios para a vida E ministério Essa é uma terceira edição Desse livro E nós acompanhamos A evolução desse livro E quando eu olho Para esse livrão Aqui agora Eu falo Uau Era um livro pequeno Mas que tinha já Muita profundidade E eu creio Que isso aqui É daqueles que a gente Coloca ali Na cabeceira E vai lendo E lendo E relê E tem um outro livro Que ele fala Sobre dinheiro Princípios para a administração Financeira Eu creio que é um livro Que também pode te abençoar Muito E principalmente Nesse tempo Que a gente está vivendo Eu creio que com sabedoria Com a graça de Deus A gente vai ser Vencedor Nós somos cidadãos De um reino De provisão Onde o rei Supre as nossas necessidades E nos conduz Num caminho De abundância Amém? Daniel Seja muito bem-vindo Aqui é sua casa também Deixa fluir Tudo aquilo que Deus Te deu Para trazer para nós Muito obrigada Muito obrigada Por estar aqui Fique bem à vontade Você é muito bem-vindo Viu? Boa noite A crise exagerou bastante Pelo contrário Ela, Nelson E todo o ministério Tem sido uma inspiração Para a nossa vida Nossa amizade Tem sido muito preciosa Como é próprio No reino Na família de Deus Nós somos irmãos Diga Nós somos irmãos Vira para quem está do seu lado Olha bem nos olhos E diga Nós somos irmãos E é por isso Que você vai ganhar Um beijo E um abraço agora Não é? Diego pediu para avisar os irmãos Que nós trouxemos uma aquininha Alguns irmãos estavam perguntando Então você pode adquirir esse livro Nós falamos de princípios Que queremos serem absolutos para a vida de um músico cristão Novo nascimento Vida com base no propósito de Deus Compromisso com a igreja Submissão à autoridade Conhecimento e habilidade técnica Transmissão de conhecimento Plenitude do Espírito Santo Vida profética Verdadeiro adorador E um caráter aprovado pelo Senhor Tem sido uma bênção que temos compartilhado Falar de um resumo De coisas que o Senhor nos mostrou Desde que com oito anos de idade Nós começamos a servir Com a música na casa do Senhor Lembro que com oito anos mais ou menos Começamos Bem intencionados Muita motivação Mas sem muita compreensão E com o passar dos anos Nossa própria vida Nossa história Deus foi falando Continua ainda Profundamente conosco E eu sou um observador Também observando A vida dos companheiros Dos irmãos Que cresceram junto conosco Alguns nem vivos estão mais Outros nem na igreja também Não perderam a sua fé Então Deus foi nos mostrando Algumas coisas muito interessantes Que servem como lições Para nós E que me sinto muito feliz De poder compartilhar Com os irmãos também Mas eu me sinto muito honrado De estar com vocês mais uma vez Tem sido um tempo maravilhoso Falei com a Cristi Que ela consegue nos tirar Das férias de janeiro Pelo mesmo dia Para estar com vocês aqui Mas nós temos recebido Muito mais do que dado Já fui muito abençoado Na parte da tarde Que turma linda Quem estava a tarde Lá na parte da tarde Gente linda demais Foi um chororô Medonho Que nem dizia meu pai Chororô medonho Mas foi maravilhoso Mas Quero repartir uma palavra com você Que o senhor tem falado conosco Ao longo desse ano De 2016 Uma palavra muito simples Que trata com o princípio O tema É transformados pela glória Não é isso? E Essa palavra fala Desse princípio Do nosso envolvimento Com a glória Do senhor No livro de Gênesis Capítulo 1 O verso 26 Tem uma passagem Que ela é muito significativa Para mim No contexto Deus havia criado Céus e a terra E lá se foi o primeiro dia Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto dia Um dia muito especial Em que Deus Disse o seguinte Façamos O homem A nossa imagem Conforme A nossa Semelhança Se você pensa Que Deus é um ser solitário Você está redondamente Enganado Ele não disse Farei Ele disse Façamos Nos dando a entender Que ele não Estava Sozinho Deus 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 nunca Esteve Sozinho Quero dizer Para vocês Que eu creio No pai Eu creio No filho E eu creio No Espírito Santo De Deus Quem crê Diga amém Aleluia Ele disse Façamos Façamos Porque Lá estava Deus Lá estava A palavra O verbo Que nos foi revelado Em Cristo Jesus O filho E lá estava O Espírito Santo Eles sempre existiram São Desde a eternidade Por intermédio Desse Único Deus Que se revela Nessas três Incríveis Maravilhosas Tremendas As pessoas Pai Filho E Espírito Santo Desde a eternidade Sempre juntos Numa comunhão Pura Santa Preciosa Prazerosa Honra Mútua Prazer Mútuo E aí Diz o Senhor Façamos O homem A nossa Imagem Conforme A nossa Semelhança Deus Fez o mundo Como eu disse Os cinco primeiros dias Da criação Já haviam acontecido Agora o sexto dia Hora de trazer o homem A existência E esse verso 26 Do capítulo 1 Nos revela Que o desejo De Deus Na verdade Sempre foi Estender A comunhão Que Ele Pai Pai Filho E Espírito Santo Sempre viveram Desde a eternidade A coisa Era tão boa Tão preciosa Tão maravilhosa Que Ele decidiu Estender Ampliar Deus é maravilhoso Doador Galar Doador Ele tem prazer Em compartilhar Em permitir Que experimentemos O bem O bom Que Ele Mesmo é E que Ele Tem experimentado Façamos o homem Façamos o homem A nossa imagem Conforme Nossa Semelhança Como uma Extensão Da nossa Unidade Como uma Extensão Do nosso Amor Como uma Extensão Da nossa Comunhão Como uma Extensão Da nossa Alegria Porque meus irmãos Parem pra pensar Um pouquinho O que Deus Pai Filho Espírito Santo Sempre viveram Desde a eternidade A coisa Era muito Boa Maravilhosa E por ser Tão boa O Pai Decidiu Ampliar Estender Você está comigo? Está compreendendo bem? Bem Você consegue Compreender Que havia Um projeto Maravilhoso No coração De Deus O Pai Na mente De Deus O Pai Desde o primeiro dia Que Ele Criou Todas as coisas O foco Era o homem Era este momento Mas pra que o homem Pudesse expressar Aquilo que Ele Já vivia Desde A eternidade Eu gosto De uma passagem De Hebreus Capítulo 2 O verso 10 Que diz Que Ele É aquele Por cuja Causa E para quem Todas as Coisas Existem E foram Criadas Romanos 11 Verso 36 Diz Porque Dele Por meio Dele E Para Ele São Todas as Coisas Glória Pois A Ele Eternamente Amém Diga Tinha 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 Tendo Tendo Ele Mesmo Pai Filho Espírito Santo Pai A Palavra E o Espírito Como modelo Para esse projeto Maravilhoso No capítulo 2 O verso 7 Nós vemos então Como Ele fez Se o 1 26 Ele diz Se façamos O 2 7 Nos revela Como Ele fez E a Palavra Diz Que Deus Formou O Homem Do Pó Da Terra Soprou Em Suas Narinas O Fôlego De Vida E o Homem Passou a Ser Alma Vivente E por favor Não leia Esse texto Superficialmente Distraídamente Pelo contrário Vamos mergulhar Um pouquinho Porque o texto Diz que Deus Formou Na minha limitação Um boneco De barro Formou o Homem Do Pó Da Terra Boneco Sem vida Mas O Criador Soprou Em Suas Narinas O Fôlego De Vida E o Homem Passou a Ser Alma Vivente Meditando sobre isso Eu fico pensando Será que esse boneco Estava Com seus olhos Fechados E se ainda Os seus olhos Estivessem abertos Ele não tinha Consciência nenhuma Não havia Vida nele Mas a partir Do momento Em que Deus Soprou em Suas Narinas O Fôlego De Vida E Adão Se deu conta Eu pergunto Para você Qual foi A primeira Visão Que o homem Teve A criação É esplêndida A criação É maravilhosa Todas as coisas Que Deus criou Nos céus Da Terra Mas eu quero dizer Lá de longe Lá de longe do céu Eu imagino Que Deus Se aproximou Do homem E face A face Assim como um pai Toma seu Filho no braço E fica Face a face Com ele Deus se aproximou E soprou E quando Adão Abriu seus olhos Ele viu a coisa Mais maravilhosa E incrível Que poderia haver Em toda a sua vida Ele viu a face De Deus Foi a primeira visão Que o homem Teve E nada Nas escrituras É sem sentido Isso nos revela Que o homem Foi criado Para isso mesmo Para viver Face a face Com Deus Para contemplar A glória De Deus Para se envolver Com a glória De Deus Para se ocupar Com a glória De Deus Para não se distrair Com nada E ninguém mais A não ser Com o seu Criador Face A face Você consegue Entrar nessa história Consegue imaginar A incrível Experiência Que Adão teve Infelizmente Nós vivemos Um tempo Muito complicado E ao meditar Nessas coisas O Senhor Foi me mostrando Porque você vai lendo Os capítulos De Gênesis E você vai vendo Que progressivamente O homem Foi se distanciando De Deus Se afastando Cada vez mais A ponto de você Encontrar pessoas Hoje em dia Para as quais Você fala Sobre Deus Jesus Ou alguma coisa Da palavra de Deus A pessoa fica Como que se você Estivesse falando Alguma coisa Indecente Alguma coisa Pervertida E todos E todos Foram obras Das mãos Do Senhor Criados Por Deus E criados Dessa forma Que eu chamo Espantosa E Maravilhosa Face A face Com Deus O que aconteceu Com o homem Se distanciou Se afastou Nós vamos seguir 1.26 O projeto Façamos 2.7 Como ele fez Intimamente Para que ele fez? O verso 8 E o verso 15 Nos revelam Porque o verso 8 Diz que Deus plantou Um jardim No Éden E pôs nele O homem Que havia formado O verso 15 Diz Que Deus plantou Um jardim No Éden E colocou nele O homem Para o cultivar E guardar Você sabe qual é O significado De Éden? Éden Significa Prazer Diga comigo Prazer E diga Para o sermão Prazer Quando nós lemos Esta passagem Nós ficamos Imaginando Que Deus Plantou Deus formou Um paraíso Jardim No Éden Com flores Frutos Árvores Um espaço Incrível Um paraíso Se resume num paraíso Porque todos nós Sabemos muito bem O que significa isso E pensamos Que o grande Prazer De Adão Era Morar No paraíso Viver No paraíso Onde Deus O havia colocado Mas o Senhor Tem nos mostrado Meus amados irmãos Que o verdadeiro Paraíso O verdadeiro Prazer É Deus E Deus E Deus Colocou o homem No Éden Para o cultivar No prazer Para o cultivar E guardar Cultivar Significa Trabalhar Significa Investir Significa Se dedicar Se empenhar Guardar Na raiz Na raiz da palavra Significa Observar Significa Vigiar Significa Estar Atento Significa Proteger Agora como nós podemos Contextualizar isso Se já compreendemos Se fomos convencidos Ou convertidos De que o prazer É Deus Alguém discorda Disso? Tem algum outro Prazer Que se compare Ou que exceda O prazer Que representa O nosso Deus Quem concorda Que Deus É o grande prazer Aleluia Mas presta atenção Colocou No prazer No Éden No prazer Para cultivar E guardar Ou seja Para se ocupar E trabalhar Em função Daquele prazer Contextualizando O que deveria Acontecer Deus colocou O homem ali E Deus habitava Com o homem Vivia com o homem Estava próximo Ao homem A comunhão Era íntima Era estreita Era contínua Era profunda Adão Deveria Observar O que ele tinha Adão Deveria Valorizar O que ele tinha Adão Deveria Considerar O que ele tinha Com quem Ele vivia Quem o havia Criado A primeira visão Que ele teve Quando veio A vida Deveria considerar Eu fui criado Por Deus Eu contemplo A sua face Continuamente Ele é maravilhoso Ele é amoroso Me fez a sua imagem Conforme a sua Semelhança Semelhança Não há defeito Nele Ele faz o meu coração Arder Eu respiro Por causa dele Ele é a maior riqueza Que eu tenho Nada se compara A ele Eu não posso Perder O que eu tenho Por nada Isso Isso é cultivar E guardar Estar atento Observar E proteger Valorizar Tem algo interessante Tem uma diferença Entre o verso 15 E o verso 16 Porque o verso 16 Ele vem em tom De ordem O verso 16 Diz que Deus Lhe deu Uma ordem Que ordem? De toda árvore Do jardim Comerás livremente Mas da árvore Da ciência Ou do conhecimento Do bem e do mal Dela Não comerás Porque no dia Em que dela comeres Certamente Morrerás Mas o verso 15 Não está em tom De ordem De ordenança Ele vem Com um princípio De vida Irmãos Olhem bem pra cá Amor encomendado Não é amor Diga pra quem Está do seu lado Amor encomendado Não é amor Pelo contrário O amor é Inspirado Ele é Voluntário O amor É fruto De uma valorização De um conhecimento De um envolvimento De uma atração De uma consideração E é justamente Por isso Que Deus Colocou o homem No jardim do Éden Para o cultivar E guardar Adão Deveria Como eu já falei Considerar Observar Valorizar Considerar E proteger Esse prazer Deveria ser Objeto Ou resultado Do empenho Do trabalho Da consagração E da dedicação Do homem O verso 16 e 17 Vem em tom de ordem Mas o verso 15 Não Você está compreendendo Qual é o problema Da nossa comunhão Com Deus De sermos transformados Com Ou pela glória Você só vai se envolver Com a glória De Deus A partir do momento Que você se ocupar Com ela Valorizar Ela Considerar O que você tem Recebido E proteger E proteger Guardar Façamos Como fez E para o que fez Mas é interessante Meus amados irmãos Que o verso 18 Traz um outro aspecto Porque no verso 18 Deus diz o seguinte Olha Não é bom Que o homem Esteja Só Quem ainda está só Aqui levanta a mão Quem ainda não se casou Levanta Abaixa a mão Agora Quem não quer Continuar só Levanta a mão Abaixa a mão Então presta atenção Presta atenção Façamos Como fez Para o que fez E o verso 18 Revela um outro aspecto Muito importante Porque revela Que Deus Decidiu Trazer Um apoio Uma ajuda De peso Não era bom Que o homem Estivesse só Olhem bem para cá Sabe por que Que não era bom Que o homem Estivesse só Porque ele estava Se deliciando Sozinho Ele não tinha Problema Nenhum A coisa A coisa estava Muito boa Maravilhosa Não é verdade Sim Irmãos Olhem bem para cá Eu não estou Acreditando Que vocês Estão Querendo me dizer Que alguém Que vivia com Deus Ocupado com Deus Face a face Com Deus Em comunhão E intimidade Com Deus Tinha falta De alguma coisa Sabe como eu vejo Esse contexto Esse verso Eu vejo Adão Como uma criança Num parque De diversões Ai que delícia Lá está Deus Com ele Diariamente Papai 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 Só papai Papai Amor E comunhão E glória E transformação Contínua Resplandecer Da glória De Deus Na vida de Adão Ele Não tinha Carência Nenhum Eu entendo Quando Deus diz Não é bom Que o homem Esteja só Entendo assim Não é bom Que o homem Fique Nesse playground Sozinho Eu vou criar Uma auxiliadora Para ela brincar Com ele Para ela participar Com ele Porque a ocupação Da vida do homem Era Deus Mulheres Abram bem Seus ouvidos E corações Deus criou vocês Para que vocês Fossem auxiliadoras Idôneas Afim de que o homem Tivesse uma ajuda De peso Para se ocupar Ainda muito mais Com Deus Para conhecer Muito mais A Deus Para serem Incentivados A mergulhar Muito mais Em Deus A mulher Não veio Para competir Com Deus A mulher Não veio Para tirar O foco De Deus A mulher Não veio Para substituir Deus A mulher Não veio Para suprir O que Deus Não estava Conseguindo suprir Na vida Na vida do homem A mulher A mulher Veio Porque Deus Ama tanto A mulher Que criou A mulher Para que ela Pudesse Ajudar O homem Nesta comunhão E participar E participar Com ele Desta glória Que é o envolvimento Com o criador Quem concorda Comigo Diga amém 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 Esse amém Não me convenceu Mas não tem problema O princípio Que está sendo Compartilhado É cultivar E guardar Ninguém Vai poder Fazer isso Por você Ninguém Deus lhe deu Uma ajuda De peso Coisa maravilhosa Agora Adão Tinha companhia Adão Estava No bem bom E Deus Criou a mulher Para participar Do bem bom Junto com ele E você sabe O que é o bem bom Deus É o bem bom Homem E mulher Macho E fêmea Marido E mulher Juntos Em torno Da presença E da glória De Deus Você está compreendendo O propósito Do casamento Casamento É uma É sinergia Que fala Uma sinergia Uma junção Uma soma Uma Multiplicação Potencialização Potencialização Essa é a palavra Para uma comunhão Muito mais íntima Com Deus Marido Mulher E no centro A glória Aleluia No centro A glória De Deus Nós homens Às vezes Somos cabeça dura E aí As mulheres Sensíveis Preciosas Sábias Elas chegam E dizem assim Meu amor Já falou com o papai Hoje Quem quer ser Uma esposa Desse nível Aqui Levanta a mão Geralmente As mulheres Falam o seguinte Puxa Nem me deu Bom dia Está disposta A abrir mão Do seu bom dia Para dizer Já deu bom dia Para o papai Está faltando Essas mulheres E está faltando Aqueles homens Também Os machos Cadê Cadê A voz A voz Dos machos E como é Que esse macho Age Como age Esse macho Meu amor Vem aqui Eu amo muito você E justamente por isso Nós vamos Passear no Éden Agora Vamos falar com o papai Não precisa falar nada Viu? O sorriso Falou tudo Entendi tudo Entendi tudo Parece brincadeira Parece, né? Mas brincadeira É o que nós estamos vivendo Porque Deus Ter criado o homem Dessa forma Tão assombrosa Íntima Maravilhosa Profunda Amorosa E a gente viveu O que a gente tem vivido É lamentável É lamentável É lamentável É lamentável Ele é razão Da minha vida Ele é razão Da tua vida É razão Da nossa existência Rafa profetizava E falava Sobre O tesouro Nada E ninguém Se compara Ao nosso Deus Aleluia Aleluia O homem tem que saber disso E a mulher foi criada Para ajudar o homem A jamais se esquecer disso E ainda participar Com ele Vocês estão comigo? Tem um outro aspecto Ainda no verso 28 Do capítulo 1 Porque Deus disse o seguinte Deus os abençoou E lhes disse Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra Criou o homem Colocou ele No prazer Para cultivar E guardar Para trabalhar Em função Daquela comunhão Do prazer Da companhia Com o Senhor E proteger Sempre quando eu me diz Sobre isso Eu lembro da Da mensagem De Cantares Eu sou do meu amado E o meu amado é? É meu Se você pode exigir Alguma coisa de Deus É justamente isso Olha Você é meu E eu não abro mão Você já orou desse jeito? Ousado Assim Pai Eu te quero Tu és meu Não vai fugir É meu O homem criado Para isso A mulher criada Para participar Para ajudar o homem Nesta comunhão E agora Deus diz o seguinte Olha Vocês vão Frutificar Se multiplicar Vocês vão ter filhos Vão gerar filhos Porque Adão Não pode ficar sozinho No bem bom Aí vem a mulher também Agora os dois Não podem ficar sozinhos No bem bom Pelo contrário Vocês vão gerar filhos E esses filhos Que nascerão Eles também Vão crescer Nesta comunhão Vocês vão gerar Esses filhos E envolver Esses filhos Comigo Trazer esses filhos Para perto De mim Vivemos uma geração Que mais se ocupa Com a internet Redes sociais Televisão Depois nós reclamamos Porque as crianças São difíceis Os adolescentes São terríveis Os jovens São complicados Você sabia Que na raiz Da palavra Imagem Deus criou o homem A sua imagem Conforme sua semelhança Imagem Significa Escurecer Eu mesmo compreendi O que significa Escurecer O que tem a ver Meus amados irmãos Prestem atenção Nós somos como a lua Não temos luz própria Nós somos criados Para refletir E resplandecer A glória Do nosso Deus Mas isso só vai acontecer Quando nos ocuparmos Com Ele Segundo aos Coríntios 3,18 Paulo diz Que todos nós Com o rosto desvendado Refletindo Como por espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Mas essa experiência Só acontece Quando eu me ocupo Com a glória de Deus Eu sou pai De três filhos Meu mais velho Faz 24 Mês que vem A do meio Faz 22 Em maio A caçula tem 13 Que responsabilidade Às vezes a gente dá Muitas coisas Para eles Alimentamos Roupas Formamos Os dois se formaram Agora No final do ano passado Essas coisas são boas São legítimas Fazem parte Mas a coisa mais importante E a maior herança Que eu posso dar Para os meus filhos É envolver eles Na glória de Deus Porque eles foram Criados para isso Não foram criados Para a calamidade Não foram criados Para o mundo Não foram criados Para viver Para si mesmos Para a realização De seus sonhos De seus projetos Eles nasceram Para conhecer A Deus Nasceram Para investir Em Deus Nasceram Para se ocupar Com Deus Nasceram Para se envolver Com a glória De Deus Nós voltamos No verso 26 Façamos Eu expliquei Para os irmãos Que era aquela comunhão Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo Já viviam Desde a eternidade Ele decidiu Expandir isso Estender Esta comunhão Criou o homem Daquela forma Incrível Para o homem Nunca mais se esquecer Porque a primeira visão Que ele teve Foi de Deus Aí faz a mulher Como auxiliadora Idônea Do homem Sim Por quê? Porque o homem Foi criado E já tinha um propósito Supremo Para a sua vida Ela era auxiliadora Do homem Para ele continuar Se ocupando Com o seu projeto Supremo Com o seu propósito Supremo Que era Deus E agora Os dois unidos Gerar filhos Para encher A terra Com a presença De Deus Feitos conforme Imagem Semelhança De Deus E ocupando-se Com Deus Resplandecendo A glória De Deus Agora É só encher A terra E toda a terra Estaria cheia Da glória Do Senhor Você consegue compreender Por que a palavra Profética diz Que toda a terra Assim encherá Do conhecimento Da glória Do Senhor Como as águas Cobrem O mar Deus lhe deu Uma ajuda De peso E além De lhe dar Uma ajuda De peso Deus decidiu Expandir Esse projeto Para toda a terra Já estou concluindo Meus amados irmãos Mas quando a gente vai No capítulo 3 De Gênesis Nós vemos Que algo triste Aconteceu Os eruditos E os estudiosos Chamam de A queda Do homem Em Romano 5 Verso 12 Paulo diz Que por um homem Entrou o pecado No mundo E pelo pecado A morte Assim a morte Passou A todos os homens Porquanto todos Pecaram Você sabe qual é O significado De pecado 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 significa Desvio Errar o alvo Está compreendendo bem? Porque Deus foi criado Com que objetivo? O homem O melhor Foi criado Com que objetivo? Para se ocupar Com Deus Esse era o alvo O propósito é A comunhão Com Deus E o pecado Significa então Um desvio Desta comunhão Com Deus Interessante Que o capítulo 3 Começa a narrar E dizer Que a serpente Mais sagaz De todos os animais Que o Senhor Deus Havia Criado Apocalipse Denuncia Essa serpente E revela Que ela É Satanás E essa serpente Disse A mulher E aí você vê Que começa Um diálogo Nós não fomos criados Para dialogar Com a serpente Diga para quem Está do seu lado Você não Foi criado Para bater papo Com a serpente Eu fico imaginando Que Quando a serpente Chega Com aquele papo Furado É assim Que Deus Disse Vocês não Podem comer De toda Árvore Do jardim O que Que ela Deveria Responder Vamos lá Vamos tentar Ver Eu acho Que ela Deveria dizer O seguinte Com licença Que eu Estou Ocupado Eu estou Eu estou Cultivando E guardando Estou Ocupado Com o meu Deus Estou Ocupado Com o meu Criador Eu tenho Mais o que Fazer Diga para quem Está do seu lado Aprenda essa Resposta Quando a serpente Chegar Você diga Eu estou Ocupado Eu tenho Mais o que Fazer Mas aí Começa Aquele Converseiro Aquela Conversa E eu sei Que no Meio Da conversa A mulher Já tinha Perdido Já o Foco E perdeu Tanto O foco E Adão Também Que não Tiveram Coragem De perguntar Para Deus Porque geralmente Quando a gente Tem dúvida Com alguma Coisa Nós podemos Perguntar E vocês Concordam Comigo Que eles Poderiam Perguntar Pai Ele ia Responder Oi Filha Tem uma serpente Aqui Que está Com uma Conversa Esquisita Que eu já Estou Até Meio Confuso Eu esqueci Já até Esqueci Como é Que é Me ajuda A lembrar Deus Lembraria Ou não Eles nem Lembraram De Deus Porque Quem não Está Ocupado Com Deus Se envolvendo Com Deus Começa A perder Os princípios Os ensinos As coisas Que Deus Tem semeado Eu sei Meus amados Irmãos Que acabaram Desobedecendo A Deus E a consequência Veio A pior Consequência Foi a perda Da comunhão Com o Senhor A morte Significa Separação A separação De Deus E não tem Nada pior Do que isso Criados Para a comunhão E agora No final Do capítulo 3 A palavra Diz Que Deus Expulsou O homem Do jardim Expulso O homem Do jardim Deus Colocou Ele Para Lavrar A terra Mas é interessante Meus amados Irmãos Que ainda Nesse Castigo Que Deus Deu Eu vejo Misericórdia Do Senhor Porque Deus Coloca o homem Para Lavrar A terra E eu pergunto Para você De onde Veio o homem Da terra O que Deus queria Fico eu Na minha viagem Bom Ele vai Lavrar a terra Quem sabe Ele lembra De onde Ele foi Formado Como Ele foi Formado Sim ou não? Mas é interessante Que você Não escuta Mais Nenhuma Palavra De Adão Adão Acaba Se tornando Um modelo De indiferença Ele se ocupa Até com a terra Mas a ficha Não cai Porque lavrando a terra Ele poderia dizer Eu Vim da terra Deus Me formou Do pó Da terra Aquele dia Foi incrível Quando eu abri Meus olhos Eu vi a sua face Ele não considera Ele não tem tempo Porque agora Ele se ocupa Com a terra Mergulha Naquele trabalho E acaba Se esquecendo De vez Do seu Criador É interessante Que a mulher Já nos traz Um outro Princípio Ela é Agora um modelo De consciência Até Porque diz Que ao engravidar Ela considera E diz assim Eu alcancei Deus me deu Um varão Alcancei um varão Com a ajuda Do senhor Então ela é Aquele modelo De consciência Mas não para Não passa Na verdade Da consciência Como muita gente Como muita gente Que tem consciência De que Deus existe Mas não passa disso E aí eles começam A frutificar Gerar filhos E o primeiro deles Quem é Caim Lavrador Caim agora É modelo De consciência Porque diz Que ao cabo De dias Ele trouxe Do fruto da terra Uma oferta Ao senhor Mas ele agora É modelo De consciência Com obras Relaxadas Como que Para cumprir Tabela Bater cartão Trouxe Do fruto da terra Uma oferta Ao senhor Mas tem Abel E a Bíblia diz Que Abel Das primícias Do seu rebanho E da gordura Dele Trouxe uma oferta Ao senhor E Deus Atentou Para Abel E para a sua Oferta O significado De Abel É fôlego Interessante Meus amados Irmãos Que Abel Nos dá Uma lição Incrível Ele é modelo De uma restauração Porque Sendo fôlego Ele começa A respirar Novamente A comunhão Com Deus O trabalho O trabalho Que ele teve De ir No seu rebanho De escolher A melhor Oferta Ao senhor Revela O seu amor Por Deus A sua honra Pelo senhor Ele Respirava Novamente O senhor Abel Estava percorrendo O caminho De volta Para o prazer Da comunhão Com o senhor E aí O que que acontece Por inveja Caim mata O seu irmão João Na sua epístola Revela Que Caim Era do diabo Do maligno Justamente Por causa disso Ele assassinou O seu irmão Nos revelando Meus amados irmãos Que Satanás Olhe bem pra cá Odeia Quem tem Comunhão Com Deus E o seu trabalho Consiste Em interferir Na nossa Comunhão No nosso envolvimento Com Deus Como ele interferiu Com Adão e Eva Ele não suportou Ver Abel Percorrendo o caminho De volta Fôlego Respirando Servindo Amando a Deus E aí Se manifesta Em Caim E tira A sua vida Você É modelo De indiferença Consciência Consciência Com obras Relaxadas Ou você Respira Por Deus Suspira Pelo Senhor Quero concluir Meus amados irmãos Lembrando que Deus Desde o Éden Fez uma promessa Maravilhosa Quando estava Trazendo uma palavra De juízo A serpente Deus prometeu Capítulo 3 Acho que é o verso 15 Que da semente Da mulher Descendente Da mulher Surgiria um Que Esmagaria A cabeça Da serpente De quem Deus Estava falando? Jesus Você tem que falar Esse nome com mais amor De quem Deus Estava falando? De Jesus Jesus Aquele que Esmagou A cabeça Da serpente A serpente Até feriu Seu calcanhar Uma ferida Que não Compromete A vida Mas esmargar A cabeça Arrepia Destrói E é interessante Meus amados irmãos Que em 2 Coríntios Capítulo 5 Verso 17 Paulo diz Que se alguém Está em Cristo É nova Criatura Ou nova Criação Aí eu pergunto Para você Qual é a maior Característica Da nova Criação Se tiver difícil Lembra da primeira Voltar as raízes E o que é a raiz? É a comunhão Com Deus Não sei se a Cris Está por aqui Não está? Raquel pode Me ajudar A maior característica Da nova Criação É a comunhão Jesus tem uns títulos Incríveis Ele é o reconciliador Do homem Com Deus Você sabe o que significa Reconciliar É fazer a paz Restaurar a amizade Restaurar a comunhão A maior característica Da nova criação Daqueles que nasceram De novo É suspirar por Deus É desejar a Deus É buscar a Deus É se ocupar com Deus É conhecer a Deus É conhecer a Deus A maior característica Essa nova criação Em Cristo Jesus Não é Uma geração religiosa Que marca encontros Essa nova criação Ela vive Com o Pai Tem gente que marca Encontros com Deus Em congressos Em cultos Investe momentos Com o Senhor Mas o que Deus quer É tudo É vida Porque o fôlego É Ele É o Seu Espírito Que Ele soprou em nós É chegado o tempo De rompermos Com toda a religiosidade Com toda a superficialidade E nos voltarmos Para Deus Quando a palavra do Senhor Diz Arrependei-vos Pois e convertei-vos Esse chamado Esse chamado Esse chamado é um chamado Para a comunhão É voltar para Deus Conversão significa Dar voltas Virar Voltar-se Volver-se Para se ocupar com o Senhor A glória A glória nos transforma Mas não é nem a transformação Que nós estamos procurando Transformação É a consequência Inevitavelmente Ela vai acontecer O que nós queremos É Deus Eu quero o Pai Nós queremos o Pai Nós desejamos o Pai Nós amamos o Pai A transformação É o resultado É o fruto De se ocupar com o Pai De estar com o Pai De viver com o Pai Quero te convidar A ficar de pé Nessa noite Se alguém está em Cristo É nova criação Como o Pai criou Adão Face a face Muito mais agora Ele age Através de Cristo Para nos restaurar A esta comunhão O desejo do meu coração É que algo revolucionário Aconteça com você Ao sair dessa escola Naqueles dias Que você chama De dias comuns Onde não tem Atrativo nenhum Onde não há música Onde não há grupos Onde não existe Nada externo Só o Pai Para nos ajudar Nesse cultivar E guardar Jesus diz Que deveríamos Entrar no quarto Que atrativo Que atrativo há Num quarto Fechado Se você não encontrar Prazer no quarto Quando você entra Quando você entra Fecha a porta Se desconecta Se desliga Do mundo Do mundo A sua volta As coisas que você Experimenta Nesses momentos Tidos por especiais Por você Não tem valor Deus está nos chamando Para a simplicidade Da comunhão Para a simplicidade Da intimidade Para a simplicidade Da amizade Com Ele Se você deseja isso Você pode Sair do seu lugar E se puder Se ajoelhar Aqui Onde você quiser Vamos falar Com o Pai Eu quero o Pai Eu quero o meu Pai Eu não vivo sem o Pai Eu desejo o meu Pai Eu fui criado por Ele Pra viver pertinho dEle Pra conhecer a Ele Papai 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 Você pode falar com o Pai Você pode cantar um cântico novo Começa a se expressar Abre o teu coração Abre a tua boca Abapai 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 Não há palavra mais profunda Abapai 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 Paizinho 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 Pai 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 Rebarada Quando ela baixar Ela vai Oh Papai 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 Seja renovado nesta comunhão Porque somos filhos Deus enviou aos nossos corações O Espírito do Seu Filho Pelo qual clamamos Abba Pai Receba renovo do Espírito Santo Do Espírito de Cristo Receba renovo do Espírito Pelo qual nós clamamos Abba Pai Papai, Papai, Papai Papai, Abba Pai Eu sinto Teu perfume, Pai Tu estás aqui entre nós Tua presença é certa Maravilhosa, maravilhosa Tua presença entre nós Satisfaz Realiza, Senhor Presença santa, maravilhosa Doce presença Papai, Papai Papai, Papai, Papai Deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir, deixa fluir O Espírito Santo O Espírito Santo me mostra pessoas aqui nesta noite que não estão conseguindo clamar Pai O Senhor O Senhor te diz Mas eu sou o teu Pai Eu sou o teu Pai Eu te gerei e te formei para mim, diz o Senhor Eu sonhei contigo, diz o Senhor Eu decidi que tu nascerias, diz o Senhor Eu decidi que tu existirias para mim, diz o Senhor Tu és meu Filho amado Tu és meu Filho amado em quem me compraso Tu és minha Filha amada em quem está todo o meu prazer Nesta noite eu fecho esta ferida na tua alma Eu removo a dor do passado, diz o Senhor O que te destruiu, agora cessa Eu te restauro para mim, diz o Senhor Eu te curo para mim, diz o Senhor Eu te ressuscito para mim, diz o Senhor Levanta-te da morte, diz o Senhor O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância Receba a vida Receba a minha vida Eu sopro para o meu fôlego Sobre ti novamente, diz o Senhor Receba, receba, receba 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 Amém. Amém. Eu sou o Deus da vida. Eu sou o Deus da vida. Vem, diz o Senhor. Aproxima-te da vida. Recebe a vida. Eu sou a vida. Abraça a vida. Eu sou a vida. O Senhor contempla a vida. Eu sou a vida. E dá cabanecer. Meu amado Pai. Meu amado Pai. Eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais que a todos. Meu Pai. Meu Pai. Abra Pai. Abra Pai. Abra Pai. Maravilhoso Pai. Amoroso Pai. Precioso Pai. Com ousadia, Senhor, nós nos aproximamos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. A nossa decisão nesta noite é pela comunhão. Colocamos as nossas mãos na ferramenta novamente. Para cultivar e guardar o prazer. Voltamos os nossos olhos para Ti, Senhor. A nossa face para Ti, Senhor. Nosso coração se abre novamente para aquele que nos criou. Enche-nos de Ti, Senhor. Transborda em cada um de nós, Espírito Santo. E capacita-nos a viver, Senhor, esta vida da ressurreição. Essa nova criação, Senhor. Que Te deseja. Que se ocupa contigo. Que investe em Tua glória, Senhor. E assim é transformado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor. Você pode se levantar, meu irmão. Você pode abraçar seu irmão. Pode ministrar sobre ele. Porque nós não somos como Caim. Nós envolvemos uns aos outros. Nesta glória e nesta comunhão. Reparte esta comunhão. Reparte. Compartilha. Envolve Teu irmão nesta glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois somos corpo. E assim bem ajustado. Totalmente livrado. Totalmente livrado. Unido. Unido. E assim bem ajustado. Com o amor... Com o amor. Amém. 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 Uma das maiores características daquele que se envolve com Deus, é se envolver também com os irmãos. Ninguém sozinho, você pode chegar perto do seu irmão, pode fechar aqui os corredores, vamos cantar juntos. Amém. Coração regenerado, coração transformado, coração bem esperado, oh Jesus. Olha para o teu irmão e declare. Somos todos, mas sim em águas estamos, com calma de ti, unhamos, unidos. Amém. Tem que olhar nos olhos. Nós vamos cantar de novo, mas eu vou provocar vocês. Ele foi criado de uma forma assombrosa, face a face com Deus. Deus gosta de olhar nos olhos. Gosta ou não gosta? O que Ele fala em Cantares? Mostra meus teus, os teus olhos. Por que a gente não consegue olhar nos preocupar para os outros também? Não vem justificar falando de timidez, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. É porque a gente não compreendeu que o envolvimento com a glória de Deus, nos leva a nos envolver uns com os outros também. A glória que encherá toda a terra pode ser traduzida em uma só palavra, que é amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. E aqui é um bom treinamento. Como somos filhos do mesmo pai. Semana passada fui visitar a minha mãe, 84 anos. Uma neguinha linda, maravilhosa. E meu irmão mais velho estava lá, olhando meu irmão. Sabe do que eu lembrei? Do meu pai. Ele é a cara do meu pai. A cara do meu pai. Aí olhei o meu irmão caçula. De quem eu lembrei? Do meu pai. E você sabe qual era a conversa da roda ali na sala da mãe? Do meu pai. Existe algo maravilhoso na família de Deus. Que aponta para o pai. Que nos ajuda a lembrar do pai. Tão precioso quanto o pai são os seus filhos. Os nossos irmãos. Diga para quem está do seu lado. Você é precioso. Você é precioso. Sabe o que eu estou ouvindo do pai? Eu ouvi agora. O papai falou o seguinte, olha. Não precisa me elogiar agora, não. Pode elogiar os meus filhos. Que eu vou sentir, vou me sentir bem. Vou ouvir isso claramente. Nós louvamos tanto a Deus. E falamos mal dos irmãos. Queremos nos envolver tanto com Deus. Mas ignoramos e evitamos os irmãos. Nós vivemos um tempo de isolamento. A glória não significa isso. A glória fala de um envolvimento. De uma influência. De uma comunhão. Juntos em torno da pessoa do pai. Façamos. Enchei a terra. Foi o que nós compartilhamos hoje, meus amados irmãos. Vamos cantar mais uma vez. E você vai ter a segunda chance. Para olhar nos olhos do seu irmão. Quer fazer um elogio para ele? Vamos obedecer o pai, já que ele falou isso. Olha para o seu irmão e faça um elogio. Santo. Santo. Ouvir mais um recado do pai. O pai está perguntando, onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Onde está o teu irmão? Deus fez essa pergunta a Caim. Nós temos a resposta hoje, né, irmãos? Abraça teu irmão e diga, pai, meu irmão está aqui. Recebi um novo coração do pai. Coração regenerado, coração transformado, coração re-inspirado por Jesus. Coração regenerado, coração re-inspirado por Jesus. Somos poucos, mas sim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor a família. Sem qualquer falsidade, perdendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Amém. 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 Quem é filho de Deus, diga amém Aleluia Quem ama Deus, diga amém Manda um beijo pro pai Beijo pro pai E pros irmãos também Pode dar um abraço a umas 30 pessoas aqui Muita graça de Deus sobre vocês